Teve uma história, vou contar essa história. Conta. Eu estava no Shopping JK, aqui em São Paulo. É, Shopping caríssimo, eu nem sei porque eu estava lá. Mas eu estava lá. Você pisou mil reais. Exato, para respirar. Eu nem respirava muito, porque eu disse não. Aí eu entro, andando para uma loja assim, aí eu vejo uma vitrine vazia e a loja aberta. Eu disse, não tem nada nessa loja. Eu curioso, falei, vamos entrar. Aí eu entrei, e aí veio uma mulher, olha que desaforo. Ela fez, o senhor vai comprar alguma coisa? Eu disse, vou, por quê? Ela falou, não, porque se o senhor não for comprar, eu vou pedir para o senhor se retirar. Eu disse, caralho, o que é isso? Nem tem nada na sua vitrine, minha filha. Eu falei, vou. Ela só vai comprar o quê? Eu falei, aquele tênis ali. Quanto é aquele tênis? Ela, 16 mil reais. Eu falei, tem nele preto não? Ela falou, não, eu só compro tênis preto. Aí comecei a ver outra coisa. Procurando outra coisa. Morrendo de medo. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho 16 mil reais. Do nada, a loja fecha. E ela falou, nós vamos fechar a loja, porque vai entrar um comprador exclusivo da gente. Fechou a loja, entrou o Faustão. Na loja. Olha que coincidência. Você já trabalhava com ele? Já, já trabalhava. Foi depois, inclusive, quando eu saí de lá. E aí ele entra, e parecendo um meteoro dentro da loja, ele sai apontando para os produtos e falando, eu quero um desse, eu quero uma camisa dessa M, eu quero três tênis desse aqui, eu quero um perfume, dois óculos, vou querer um cordãozinho desse aqui, quero um casaco desse aqui, pode parcelar tudo aí. Aí entrou alguém para comprar por ele, ele me falou, porra, é de gama, meu, a voz desse pentelha que é o avião, viu, porra? Depois você pede para ele me imitar aí. E foi embora. Foi isso a compra do Faustão. E foi isso, ele lembrou de mim, falou que eu imitava aí. Que nem aquele membro do Michael Jackson, né? I want this. Exato. Vai tocando nas obras de arte. Ele, em três minutos, gastou o que a gente não ganhou até hoje, na vida. Exatamente. E pagou parcelado. Só que eu tive que comprar uma parada. Você comprou o quê? Eu comprei um perfume de 500 reais. E aí, porque eu não ia sair por baixo. Você não ia. A mulher não ia me humilhar daquele jeito. Não, mas peraí, você já foi uma linda mulher, porque o Richard Gere foi lá e apontou você. Apontou para mim. Eu não conhecia. Tu tá doido, Júlia Roberts? Minha amiga, você imagina eu pagando e falando assim, se eu soubesse que era o meu amigo Fausto, eu não tinha nem passado por isso. Desde que eu pago a conta dele. Ainda saí por cima. Mas foi tipo isso, ele gostava, ele falava para os outros, ele se divertia com... Nossa, essa história foi maravilhosa. E foi tipo, uma coisa surreal. Porque onde na minha vida eu ia imaginar estar numa loja, o Fausto não entrava. Ele não passou, juro, ele não passou um minuto na loja. Ele só apontava para as coisas e alguém vinha pegando, recolhendo para ele e ele voltava e saía por onde ele entrou, ele entrou por uma outra portinha e foi embora. E por que ele foi, então? Não sei. Acho que era para dar presente para os outros. Fala, compra aí umas blusas, um relógio... Ele tá comprando umas blusas AM? Eu falei, não é para AM, não é para... Desgraçado. Acho que ele que já calou no Fausto não fala assim, minha voz é boa, então parcela esse perfume junto para mim. Bota o meu perfume aí, a gente é amigo. 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 A gente é amigo.